Os relatores do projeto 675, que impede negativar nome de consumidores e bancos de crédito, cumprimento também o que determina o 409, determina a realização de testes, é muito importante, do Covid-19 para profissionais em atividades essenciais. E também o 1079, que suspende a cobrança do FIES. Todos eles, para mim, são muito importantes, ainda mais em tempos de pandemia. Meus parabéns aos relatores da Iberia, Zenaide Maia e Rosa Refeitas. Hoje é dia internacional da enfermagem. Meus cumprimentos a esses guerreiros que lutam para salvar vidas no mundo inteiro. Presidente, como tudo já foi votado, eu quero dar um informe gravíssimo do meu Estado. O Rio Grande do Sul está vivendo uma das piores secas de toda a sua história. Há seis meses que a estiagem arrasa o Estado. A agricultura e os trabalhadores rurais pedem socorro, ainda mais em tempo de pandemia. Mais de 280 municípios decretaram situação de emergência. Os especialistas na área já falam em perdas de mais de 20 bilhões de reais. Os grandes produtores, os pequenos, os agricultores familiares, estão perdendo a esperança. Digo, presidente, com uma certa intimidade, que os rios da minha infância, que eu nadava, namorava, mergulhava, pescava, estão virados em pequenas sangas. A agricultura familiar, que corresponde a 70% da alimentação, que vai para a mesa do brasileiro, está pedindo socorro. 27% do PIB gaúcho vem da agricultura familiar, informa a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, a FETRAF e SU. As perdas na plantação de milho, soja, trigo, e principalmente na produção de leite, são assustadoras. Não há chuva, as passagens não crescem, os animais morrem, os pássaros não cantam mais. Na região de Juí, a bacia leiteira diminuiu a produção em cerca de 45%, levando famílias a vender animais, equipamentos ou abandonar e parar de produzir. Faça um apelo ao governo central, aportem recursos na agricultura. A seca está causando prejuízos irreversíveis. Não adianta chover daqui para frente. 15 segundos. Com ele, o desemprego, a falência, a desesperança. Investir na agricultura não é gasto, é garantir alimentos na mesa da nossa gente em tempos de pandemia. Obrigado, presidente.